E olha, hoje Prudente amanheceu com uma cara muito diferente, viu? Um nevoeiro tomou conta da cidade, o sol começou a aparecer só no meio da manhã. Olha só como é que ficou, manda pro ar. O dia começou assim, em Prudente, com um forte nevoeiro. Os prédios praticamente sumiam em meio à neblina. O fenômeno ocorre quando cai a temperatura e a umidade do ar está alta. A mínima hoje de manhã foi de 9 graus na cidade. O sol só começou a dar a cara timidamente às 9 horas da manhã. Segundo o climatologista Wagner Camarini, essa acerração pela manhã é sinal de que vai ter sol durante o dia.